D. Júlio Endia Camini assume como arcebispo metropolitano de Sorocaba. D. Eduardo Bênis de Sales Rodrigues passa a Arquidiocese para seu sucessor. Missa de posse com transmissão ao vivo, direto da Catedral Nossa Senhora da Ponte. Sábado, 25 de fevereiro, às 10 da manhã. Apoio, Uniso, Universidade de Sorocaba. Rede Vida, o canal da família. Apoio, Uniso, Universidade de Sorocaba. Apoio, Uniso, Universidade de Sorocaba. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Ponte está em festa. O canto de abertura Igreja Santa, Templo do Senhor, dá início à celebração eucarística de posse de Dom Júlio Endi Acamine, como terceiro arcibispo da Arquidiocese de Sorocaba. A Catedral Metropolitana Nossa Senhora do Senhor, dá início à celebração eucarística de posse de Dom Júlio Endi. Igreja Santa, Oh Cidade dos Cristãos, que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Anunciando a mesma mensagem do Evangelho. Nós iremos a Ti, combatendo a injustiça e o pecado. Nós iremos a Ti, trabalhando em prol de um mundo novo. Nós iremos a Ti, a caminho do Reino de Deus. Nós iremos a Ti, igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a Ti, igreja Santa, Oh Cidade dos Cristãos. Que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Nós iremos a Ti, de nossas fazendas e nossas cidades. Nós iremos a Ti, de nossas cabanas e pobres favelas. Nós iremos a Ti, de nossas escolas e nossos trabalhos. Nós iremos a Ti, de nossas cidades. Nós iremos a Ti, igreja Santa, Oh Cidade dos Cristãos. Que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Nós iremos a Ti, curvados ao peso de nosso trabalho. Nós iremos a Ti, curvados ao peso do nosso pecado. Nós iremos a Ti, confiantes por sermos os filhos de Deus. Nós iremos a Ti, confiantes por sermos os membros de Cristo. Nós iremos a Ti, igreja Santa, Templo do Senhor. Glória a Ti, igreja Santa, Oh Cidade dos Cristãos. Que teus filhos hoje e sempre vivam todos como irmãos. Nós iremos a Ti, igreja Santa, Oh Cidade dos Cristãos. Senhor, nós iremos a Ti, sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a Ti, Igreja Santa, dentro do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, a cidade dos cristãos, Que Teus filhos, hoje e sempre, tenham todos, ouvimos, professando a mesma fé em Jesus Cristo, Nós iremos a Ti, venerando Maria, Mãe de Deus, nós iremos a Ti, Seguindo o exemplo de nossos santos martiristas, nós iremos a Ti, Seguindo o exemplo dos primeiros cristãos, nós iremos a Ti, Igreja Santa, dentro do Senhor. Glória a Ti, Igreja Santa, Oh Senhor, nós iremos a Ti, que Teus filhos, hoje e sempre, Simão todos, ó irmãos Bem como então com o sucessor de Pedro Nós viemos a Ti Com os nossos bispos, presbíteros e diáconos Nós viemos a Ti Com os consagrados e fiéis leigos Nós viemos a Ti Reunidos em unidade e caridade Nós viemos a Ti Vireja Santa É tudo o Senhor Glória a Ti Vireja Santa Ó cidade Em nome do Pai, do Filho A missão de ser o sinal de Cristo Aquele que de fato vai conduzir os destinos de nossa igreja Sejam todos bem-vindos Que o Deus da esperança Que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé Pela ação do Espírito Santo esteja convosco Vireja Santa 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 Seminarista Vireja Santa 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 Dom José Luiz Bertanha, Bispo de Registro, meu querido contemporâneo de seminário, Dom Pedro Carlos Cipollini, Bispo de Santo André, igualmente querido Dom Sérgio Aparecido Colombo, Bispo de Bragança Paulista, meu colega de seminário, Dom Luiz Gonzaga Fecchio, Bispo de Amparo, e Dom Joaquim Vladimir, Bispo de Colatina, no Espírito Santo. Meus irmãos presbíteros, irmãos do presbitério de Sorocaba, a pessoa do padre Hernani, nossa decana, saúdo e abraço a cada um de vocês. Os irmãos e irmãs, padres visitantes, das mais diversas dioceses, São Paulo, Tapitininga, Itapeva, Jundiaí e outras tantas dioceses que estão presentes entre nós. Seminaristas, de uma maneira muito especial, a minha saudação aos diáconos de nossa arquidiocese e de outras dioceses, a me lembrar saudoso do diácono Pedro Damas de Carvalho, que até poucos dias esteve aqui conosco, rezando, falecido nesta noite. Saúdo e abraço a cada um de vocês, suas esposas e seus familiares. A pessoa do padre José Elias Fadu, provincial da Sociedade do Apostolado Católico, saúdo todos os religiosos. A pessoa da madre Maria Ângela de Jesus Óstea, abadesa, do Mosteiro da Imaculada Conceição e de Santa Clara, saúdas religiosas. As autoridades presentes, a pessoa do prefeito José Antônio Caldini Crespo e sua esposa Dona Lilian, do vereador pastor Luiz Santos, do diretor do Fórum da 10ª Região Administrativa, doutor Hugo Leandro Maranzano e sua esposa Patrícia. Saúdo todas as autoridades aqui presentes, dos três poderes e das mais diversas esferas. O povo de Deus, aqui na Catedral Metropolitana, rezando conosco nesta manhã. O povo de Deus, que aqui representa toda a arquidiocese, todos os irmãos e irmãs, que pelas imagens da rede vida de televisão, conosco rezam por todo o território nacional. Igualmente, os ouvintes da Rádio Tantate e da Rádio Porto Felicense. Injusto seria eu, se não falasse aos senhores sobre esta cidade, ainda que de maneira muito rápida, porque o tempo assim exige. Assim como procurei falar o nome de cada um dos senhores, a todos gostaria de dizer o nome de todos os senhores. Bem possível. No século XVI, ansiosos em expandir os limites da coroa portuguesa, motivava, incentivava, exigia que avançassem pelo território afora, ainda que não lhe pertencesse. E foi assim que, em 1654, portanto, há 363 anos, aqui chegava um grupo de bandeirantes com seus familiares, chefiados por Baltazar Fernandes. Andaram povoado, dedicado à Virgem da Ponte. Anos depois, trouxeram monges beneditinos para educar, formar os nativos. Gosteiro que até hoje funciona na nossa cidade, que na pessoa de seu monge, não pouco, faço memória de todos eles. de pequeninas, pequenina vira de moares, tropeiros, a grande produtora de laranjas, os melhores, da indústria téstil, de centro ferroviário, da diversificação do parque industrial ocorrido, sobretudo, na segunda metade do século XX, hoje, moderno, centro tecnológico, a nona economia do estado de São Paulo, que, junto com outras metrópoles, formam o único aglomerado mega-metropolitano da América Latina, somando com as outras cidades, mais de 30 milhões de habitantes. Sua população, laboriosa, 650 mil, Dom Júlio, das mais diversas origens, entre elas, entre essas origens, os japoneses. Essa cidade, Dom Júlio, senhores bispos, senhores arcebispos, uma cidade mariana, pois Baltazar Fernandes, trouxe o seu coração, a sua devoção filial à mãe de Jesus, sob o título da senhora da Ponte de Lima, portuguesa. E neste ano que o Brasil celebra alegre o jubileu dos 300 anos do encontro da imagem pequenina de Aparecida, no Rio Paraíba, essa cidade tem a alegria, a honra de ser, de sediar a primeira igreja dedicada à Nossa Senhora Aparecida, fora de Aparecida. Na segunda metade do século XVIII, quando ainda lá, começava a nascer a devoção à Virgem da Imaculada Conceição, que apareceu, tropeiros trouxeram a pequenina imagem aqui do primeiro altar, à minha direita, para rezar no alto da montanha, por onde passava. No ano de 1782, Dom Manuel da Ressurreição, então o bispo de São Paulo autorizou que se celebrasse missa na Capela de Nossa Senhora Aparecida, do Pirajibu do Meio. E assim se fez. A ponto de, no século XIX, em sua metade, já se ter notícia de uma grande romaria, ou de uma grande festa no Pirajibu do Meio, que deu origem às grandes romarias anuais, 16 quilômetros. Duas vezes ao ano, o povo percorre esta distância, cheia de fé. É a maior manifestação religiosa, cultural, do povo sorocabano. Dom Júlio, um povo laborioso, mas também um povo santo. Aqui viveram santos, uma multidão incalculável. Faço memória de todos eles, da pessoa de Santo Antônio e de Santana Galvão, que aqui, em 1811, viveu. Fundou o Mosteiro da Imaculada Conceição e de Santa Clara, que abriga até hoje, as monjas concepcionistas franciscanas, de Santa Beatriz da Silva, nos altos do Cerrado. As mesmas, que habitam o Mosteiro da Luz, em São Paulo. No século XX, essa cidade tinha um sonho, ser diocese, ter um bispo dela residente. Posso imaginar, que em 1908, o povo sorocabano, teve uma certa frustração, porque foram criadas, cinco dioceses do estado de São Paulo, pelo Papa Pio X, concedem nas cidades, de Campinas, Botucatu, Campinas, Ribeirão Preto, São Carlos, e Taubaté. E, em 1918, o sonho nunca foi abandonado. A pequenina igreja matriz foi fechada para uma grande reforma, tornar-se catedral. O que aconteceu em 4 de julho de 1924, quando o Papa Pio XI, pela Ubi, pela Bula Ubi Presulis, criou duas dioceses do estado de São Paulo, uma para o litoral, em Santos, e a outra para a região sul do estado, tão pobre, o conhecido Ramal da Fóbia. imensa, estendia-se até as barrancas do rio Paranapanema. Aqui, de 1º de janeiro, chegou Dom José Carlos Iaguirre, concedente de Bragança Paulista, Dom Sérgio. E aqui permaneceu, até a posse, até a sua morte, em 8 de janeiro de 1973, quando seu coadjutor, com direito à sucessão e administrador apostólico, Dom José Meliado Campos, tornou-se o segundo bispo de Ocesano. Que, em 20 de janeiro de 1980, recebeu Dom José Lamberti, no Ginásio Municipal de Esportes, para ser seu bispo coadjutor e administrador apostólico. Por sucessão, por sua renúncia, tornou-se o terceiro bispo de Ocesano, em 20 de maio de 1981. Dom Júlio, 2017, é um ano muito importante para nós. Jubileu de prata, de criação, e de instalação da Arquidiocese de Sorocaba. Seu primeiro bispo, o que aconteceu em 29 de abril, em 1992, pela Bula Brasilenses Fidelis, de São João Paulo II. Dom José Lamberti, então terceiro bispo, tornou-se o primeiro arcebispo. Em 3 de julho de 2005, recebeu Dom Eduardo Bênis de Sales Rodrigues, para ser seu sucessor, e que hoje, em festa, com o coração agradecido, recebe seu sucessor, na sua pessoa, para ser o terceiro arcebispo metropolitano. Daqui a pouco, vamos ler o capítulo 2 do Evangelho de São João. Bondas de Caná, festa, união, aliança. por isto, posso lembrar, que nossa igreja, é uma Caná celestial, porque aqui, nós sempre ouvimos, façam tudo, o que Ele disser, foi lá em Caná, que a mãe de Jesus, deu seu testamento, e seu mandamento, façam tudo, o que Ele disser, porque esta igreja, tem mãe, a Senhora da Ponte, porque esta igreja, tem filho, na mesa santa do altar, ela é Caná celestial, e hoje, ela é também, uma Caná terrena, temos mãe, Dona Rosa, temos filho, Dom Júlio, e nesses dias, desde 28 de dezembro, Dom Júlio, nós rezamos muito, pela nossa união, pela comunhão, do pastor, com seu rebanho, que este, tem obediência, e docilidade, para a comunhão, durante todo este tempo, ouso dizer, que pedimos, três coisas, para o Senhor, um coração de menino, desejamos que o Senhor, sempre tenha um coração de menino, alegre, esperançoso, que nunca se entristeça, apesar dos desafios, dos escândalos, das tristezas, que porventura, possam cruzar o seu caminho, mas o seu coração, seja sempre de menino, pedimos uma segunda coisa, que o Senhor tenha lábios de pai, que seus lábios, sejam sempre cheios de sabedoria, de paciência, de compreensão, de muita autoridade, que é diferente de poder, mas de muita autoridade, como a de Jesus, cheia de serviço, e admirável, como sua autoridade, provocava nas pessoas, pedimos também, Dom Júlio, me perdoe, que o Senhor tenha sempre, um olhar de avô, porque os olhos, dos avós, são acolhedores, são pacientes, compreensivos, embora, indicando sempre, o caminho correto, permitam-me, lembrar de Cora Coralina, eu preciso ter, coração de menino, olhos, lábios do pai, e olhos de avô, porque como ela nos ensinou, há muros, que somente a paciência destrói, e pontes, que somente o carinho constrói, e para terminar, porque já falei demais, gostaria de lembrar, o capítulo 19, do Evangelho de São João, o Calvário, uma cruz, muita dor, sofrimento, Jesus mestre, sem força, cheio de motivos, para se revoltar, ao dizer palavras de consolo, conseguiu ver, ao lado de sua cruz, a sua mãe, e um discípulo amado, a ele, não hesitou dizer, ainda que com dificuldade, é sua mãe, cuide dela, e depois, ou antes, disse a ela, é seu filho, cuide dele, e depois, a ele, é sua mãe, cuide dela, se nos sentimos, hoje aqui, em Calvário, também, temos mãe, dona Rosa, pedimos, que a senhora, sempre reze, não só, pelo seu filho, Dom Júlio, mas por todos nós, que hoje, somos também, seus filhos, e que queremos, sempre, fazer, o que o seu filho, Júlio, aprendeu, e aprenderá sempre, com o filho, bendito da Virgem Maria, para nós, a senhora da ponte, aprender, com o seu coração, de menino, com os seus lábios, de pai, e com, o seu olhar, de avô, Dom Júlio, nos ensine, sempre, o que o senhor, aprende com Jesus, e ao abraçar, agora, sua mãe, com muita emoção, porque nesta igreja, abracei, e chorei a minha, eu quero lhe dizer, seja bem-vindo, e que Dona Rosa, nunca, deixe de rezar, por nós. Obrigado. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. nomear o excelentíssimo Dom Júlio Endi Acamini, da Sociedade do Apostolado Católico, Arcebispo Metropolitano de Sorocaba, no Estado de São Paulo, transferindo-o do ofício de Bispo Titular de Tagamuta, e auxiliar na Arquidiocese de São Paulo. Não tendo chegado, não tendo chegado, porém, a bula pontifícia, nós, Giovanni Daniello, arcebispo titular de Pesto, inúncio apostólico no Brasil, no uso das faculdades que nos foram otorgadas pela Santa Sé, damos licença para que o excelentíssimo Dom Júlio Endi Acamini, da Sociedade do Apostolado Católico, possa, válida e licitamente, tomar posse de seu ofício. Pede-se, portanto, que no dia marcado, o presente decreto, seja lido publicamente, na presença do clero e do povo de Deus, segundo as normas do Código do Direito Canônico. Da ata de execução do presente decreto, sejam lavrados três exemplares originais, dos quais, dois sejam enviados a esta Anunciatura Apostólica, e o terceiro, juntamente com este decreto, seja cuidadosamente conservado no arquivo da Cúria Metropolitana de Sorocaba, dado em Brasília, na sede da Anunciatura Apostólica, no dia 14 de fevereiro de 2017. Dom Giovanni Daniello, Anúncio Apostólico. Bendito que vem, em nome do Senhor, 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 não nos canseis, de fazer o bem, doce consagrado, hoje é sem piado, Para conduzir nossa igreja Bendito que vem, em nome do Senhor 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 Não nos deixeis, te fazer o bem Pois te consagrado, pois te enviado Para conduzir nossa igreja Bendito que vem, em nome do Senhor 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 Excelência reverendíssima, Dom Júlio É com imensa alegria, que representando todos os presbíteros De nossa amada arquidiocese de Sorocaba Venham vos dar as boas-vindas Louvamos a Deus, pelo sim que desces ao Senhor E a nossa igreja Nos sentimos felizes e presenteados pela graça divina Justamente nesse ano em que a igreja de Sorocaba Comemora seus 25 anos como arquidiocese Eis-nos aqui, reconhecendo a autoridade que vos é dada Pela nossa santa igreja E lembrando a promessa que fizemos no dia de nossa ordenação De respeito e obediência ao episcopado local Alegria, acolhida e obediência Esse é o sentimento de todos nós, presbíteros De nossa arquidiocese Nos colocamos ao vosso serviço Rogando a intercessão da Virgem da Ponte Para que a vontade divina Se confirme sempre por meio de vosso pastoreio Seja muito bem-vindo Nossa igreja os acolhe com amor Fiquemos de pé E entoemos o nosso hino de louvor Glória a Deus nos altos céus Glória a Deus nos altos céus Glória a Deus lá nos céus E paz ao céu Amém Deus e Pai nosso salvamos Adoramos Adoramos Bendizemos Damos glória ao vosso nome Glória a Deus lá nos céus Glória a Deus nos altos céus Amém Senhor nosso Jesus Cristo Unigênito do Pai Glória a Deus lá nos céus Glória a Deus lá nos céus Amém Amém Vos que estáis junto do Pai Como nosso intercessor Amém Vos que estáis junto do Pai Glória a Deus lá nos céus Amém Amém Glória a Deus lá nos céus Amém Vos somente sois o santo O Altíssimo Senhor O Altíssimo Senhor Vos que estáis junto do Pai Glória a Deus lá nos céus Amém Glória a Deus lá nos céus Amém 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 Procedei a vossa igreja que, prosseguindo como Maria, no mandamento do amor, se consagre a vossa glória e ao serviço dos homens, e seja, em meio a todos os povos, sacramento de vossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos Depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos um quilômetro. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, Mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor Dizem coisas gloriosas, da cidade do Senhor Dizem coisas gloriosas, da cidade do Senhor O Senhor ama a cidade, que fundou no Monte Santo Dizem coisas gloriosas, da cidade do Senhor Amo as portas de Sião, ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó Dizem coisas gloriosas, da cidade do Senhor 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 Dizem, pois, a glória rosa da cidade do Senhor Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos Foi ali que estes nasceram Por isso todos juntos a cantar se alegrarão E dançando exclamarão, estão em ti as nossas fontes Dizem, pois, a glória rosa da cidade do Senhor Ale, ale, aleluia Disse sua mãe aos que estavam servindo Fazei o que Ele vos disse Ale, ale, aleluia Ale, ale, aleluia Ale, ale, aleluia Aleluia, aleluia Ale, ale, aleluia Ale, ale, aleluia Ale, ale, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Vosso Senhor! Glória a Vosso Senhor! Tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que desisto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que Ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra, colocadas aí para a purificação, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. Eles levaram o mestre Sala, experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor, até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Cana da Galiléia, manifestou a sua glória. E seus discípulos crerão nele. Palavra da salvação. Glória a Vosso Senhor. Glória a Vosso Senhor. Glória a Vosso Senhor. Glória a Vosso Senhor. Quero saudar a presença de todos. Os senhores bispos, os padres, os diáconos, não vou repetir as saudações que já foram feitas, só gostaria de saudar de modo especial o Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal. Ele ficou preso na Castelo Branco, mas graças a Deus, deu para chegar. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Meus irmãos e irmãs, eu tive um bloqueio quando tive que preparar esta humilha, não consegui, porque humilha de posse é como final Copa do Mundo. Brasil e Argentina, tem que jogar tudo para ganhar, mas eu não vou fazer isso, não farei isso, prefiro algo bem mais simples e também apegado a palavra de Deus. Um repórter me perguntou, qual será o seu programa de governo? Respondi, fazer a vontade de Deus. Vocês tinham que ver a cara que esse repórter fez. Essa resposta pode parecer uma escapatória, que não diz nada além do óbvio, mas a vontade de Deus nunca deve ser algo pressuposto. Em todas as suas decisões, o bispo precisa explicitar esta intenção, precisa buscar concretamente realizá-la e se deixar conduzir por ela. Fazer a vontade de Deus inclui a exigência da oração pessoal e comunitária. Afinal de contas, o bispo não tem o telefone direto para o céu. Ele não possui no seu celular o WhatsApp do Pai Eterno. Para conhecer o que Deus quer, no aqui, no agora, o bispo precisa buscar na oração perseverante cotidiana o que o bispo não pode, não é capaz por si mesmo. Conhecer a vontade de Deus e ter a força, ter a força de realizá-la até o fim. Na leitura dos atos dos apóstolos, vemos que depois da ascensão de Jesus, os apóstolos subiram à sala superior e ali perseveraram em oração juntamente com algumas mulheres e com Maria. A sala superior indica um lugar separado do barulho da rua, do tumulto do mercado, da agitação e das ocupações diárias. A sala superior desempenha a mesma função do templo, do monte ou do deserto. Foi numa sala superior que Jesus se reuniu com os apóstolos para a última ceia e é numa sala superior que os onze, algumas mulheres, os parentes de Jesus e Maria se reuniram para se entregarem à oração. Unidade e prece perseverante são as características da igreja desde o seu primeiro minuto. A mãe de Jesus ocupa um lugar de destaque. Agora, depois da glorificação, terminou o tempo da não intervenção que o filho lhe tinha imposto em Caná da Galileia. Ele disse para sua mãe, mulher, isso nos compete? Minha hora ainda não chegou. Agora Maria desempenha um papel importante nessa comunidade unida na oração. Maria preside a súplica na espera da revelação da vontade de Deus. Hoje estamos recolhidos na sala superior. As mulheres são mais numerosas. Os sucessores dos apóstolos são mais do que doze. Em companhia de Maria, Nossa Senhora da Ponte, nos encontramos reunidos para pedir a Deus o conhecimento e a força de cumprir a vontade de Deus. A exemplo de Jesus, que se entregou ao Pai, a igreja não pode ter outro projeto de vida a não ser o fazer a vontade do Pai. Como fazer a vontade do Pai é o alimento de Jesus, assim deve ser também para o bispo. Ela não é um peso externo que o oprime e lhe limita a liberdade. Pelo contrário, conhecer o que Deus quer significa conhecer o caminho da vida. Esta é de fato a nossa alegria, a vontade de Deus não nos aliena, ela nos purifica, nos conduz a vida em plenitude. Quando o bispo faz o que Deus quer, ele pensa os pensamentos de Jesus. As suas ações são as de Jesus. As suas decisões se identificam com as escolhas de Cristo. O seu coração ama com o amor de Cristo. O cumprimento da vontade de Deus tem o poder de transfigurar a pessoa do bispo na pessoa de Cristo. Em sua oração, o bispo deve ouvir a palavra. Com efeito, uma das tarefas mulos é a de ensinar. Ele não deve pregar suas ideias, por mais bonitas, eruditas, criativas que sejam. Na pregação, ele oferece aos fiéis o mesmo alimento do qual se nutre em sua oração. De onde ele tira o nutrimento para os outros, deve também tirá-lo para si. Na palavra, o pai, movido por seu grande amor, vem ao nosso encontro e nos fala como a amigos, para revelar-se a si mesmo, para revelar os seus desígnios de amor e para nos convidar a comunhão com ele. No desempenho de sua obrigação de rezar e de ouvir a palavra, o bispo nunca está só. Ele conta com a oração de toda a igreja, de modo especial dos seus diocesanos, do seu rebanho. Os padres, os consagrados, as consagradas, os fiéis leigos e leigas, todos rezam com e pelo bispo, para que possa ser o primeiro a cumprir a vontade de Deus. Além da oração, o bispo deve presidir o discernimento espiritual eclesial, que se realiza através de diversos organismos de comunhão. Na igreja, todos devem ouvir o outro para escutar o espírito que nos conduz à verdade plena. O espírito sustenta o ofício dos bispos com carismas especiais, mas também suscita no conjunto dos fiéis o sensus fidei, o sentido da fé, que é como um sexto sentido, que faz intuir o que agrada ao pai. É como um faro apurado para detectar as coisas de Deus. É um dom do espírito, que o espírito suscita nos fiéis, que lhes dá um conhecimento peculiar da vontade de Deus. Conhecimento por conaturalidade. É o espírito que nos torna conaturais com as coisas de Deus. O bispo deve ouvir a palavra, deve ser perseverante na oração, e deve saber ouvir todos, buscando discernir o consenso da fé. Com efeito, o sentido da fé forma e produz na igreja o consenso dos fiéis. Ouvir os fiéis não é, portanto, um ato de condescendência do bispo. Pelo contrário, ouvir a todos manifesta a atenção que o bispo deve ter ao que o espírito fala através de todos. Discernir, coordenar os esforços de todos na escuta do que o espírito diz à igreja, é a grande responsabilidade do governo do bispo. É também o programa deste bispo aqui. Nas bodas de Caná, Maria solicitamente percebeu que o vinho tinha acabado, e pediu ao filho que antecipasse sua hora. Maria pede ajuda, e essa ajuda não exclui o milagre, mesmo que a hora de Jesus não tenha chegado. É por isso que, com confiança e esperança amorosas, ela instrui os serventes. A nossa boa mãe continua repetindo para todos, continua repetindo para mim, fazei tudo o que ele vos disser. Maria continua dizendo ao filho, eles não têm mais vinho. Ela intercede por nós, e isso é para nós grande conforto. Se Jesus realizou o milagre a pedido de Maria, quando ainda não tinha chegado a sua hora, quanto mais eficaz será o poder de intercessão de Maria, depois de ter chegado a essa hora. Por isso, hoje Maria continua nos dizendo, com ainda maior insistência, fazei tudo o que ele vos disser. Fazer o que ele nos diz, fortifica a fé, torna mais confiante a esperança, a fervor à caridade, intensifica o arrependimento dos pecados. Fazer o que ele nos diz, faz com que sua sabedoria e sua justiça, nos guiem nos desafios atuais, que sua clemência nos conforte, seu poder nos proteja. Fazer tudo o que Jesus nos pede, nos faz querer o que ele quer, como ele quer e em quanto ele quer. Fazer o que ele nos diz, nos dá graça, de chorar os nossos pecados, de repelir as tentações futuras, de corrigir as nossas más inclinações, e de praticar as obras de misericórdia. Fazer o que ele nos diz, faz ter zelo pelo próximo, desapego de si, faz vencer a sensualidade pela austeridade, a avareza pela generosidade, a cólera pela mansidão, a tibieza pelo fervor, a corrupção pela honestidade. Fazer a vontade de Cristo, nos torna prudentes nas decisões, corajosos nos perigos, humildes na prosperidade, atentos na oração, sóbrios nos alimentos, esforçados nos trabalhos, firmes nas decisões. Fazer o que Jesus nos diz, faz com que obedeçamos os superiores, ajudemos com solicitude, os que dependem de nós, nos dediquemos aos amigos, e amemos os inimigos. Seguir o conselho de Maria, nos torna puros de coração, modestos nas ações exemplares, no comportamento. Maria, com sua recomendação, nos convida a colaborar com a graça de Deus, a cumprir os mandamentos, a nos preparar para a morte, a temer o juízo, a fugir da condenação, a buscar a felicidade eterna. Nossa Senhora da Ponte, rogai por nós. Nossa Senhora da Ponte, rogai por nós. Nossa Senhora da Ponte, rogai por nós. Fiquemos de pé e respondemos a Deus que nos fala, aderindo ao que Ele nos revela e nos pede, ao que Maria nos pede, fazei tudo o que Ele vos disser. Respondemos dizendo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que enche o Cristo Senhor, e o nosso Senhor, que foi o nosso Filho, e o Senhor, que foi o nosso Filho, e o nosso Filho e o Senhor. desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir, ajudar os vivos e os mortos. Criei no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na promissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Com a mesma confiança amorosa de Maria, ao fazer seu pedido a Jesus, nas bodas de Caná, apresentemos nossos pedidos, pelo bem, desta igreja particular de Sorocaba, de toda a igreja, e de toda a humanidade, ao nosso Deus e Senhor. A resposta às preces será, Firmes na fé, no teu amor, te pedimos, Senhor. Firmes na fé, no teu amor, te pedimos, Senhor. Por todos os bispos, em especial, por Dom Eduardo, que hoje, entrega a administração, desta arquidiocese, e por Dom Júlio, que sobre os vossos olhos, ó Senhor, assume tal missão, e por todos os sacerdotes, fiéis colaboradores, para que o vosso Espírito, os guie, no cuidado daqueles, que a eles, são confiados, rezemos. Firmes na fé, no teu amor, te pedimos, Senhor. por esta igreja, por esta igreja particular, que ao iniciar, um novo período, de pastoreio, esteja sempre pronta, a ouvir a voz, bom Deus, que fala, através, de seu novo pastor, e assim, possa estar disposta, a vivência do Evangelho, no convívio fraterno, e na obediência, rezemos. Firmes na fé, no teu amor, te pedimos, Senhor. Por aqueles, constituídos, como governantes, para que possam, a exemplo do vosso filho, olhar, pelas necessidades, da população, e cuidar, do bem comum, rezemos. Firmes na fé, no teu amor, te pedimos, Senhor. Por todas as famílias, que a exemplo, da família de Nazaré, possam cultivar o amor, vivendo com sinceridade, e se doando, mutuamente, em seus lares, rezemos. Firmes na fé, no teu amor, te pedimos, Senhor. Por todos aqueles, que são esquecidos, todos os enfermos, e todos aqueles, que não tem alguém, que os ampare, para que o Senhor, molde, nossos corações, a fim de ir ao encontro, destes, que tanto precisam, rezemos. Firmes na fé, no teu amor, te pedimos, Senhor. Rezemos, por todos os nossos, irmãos e irmãs, já falecidos, hoje eu gostaria, de pedir, de modo especial, pelo diácono, Pedro, faleceu hoje, vai ser hoje, também sepultado, rezemos por ele, pelos seus familiares, para que firmes, na fé, entreguemos, este nosso irmão, as mãos, misericordiosas, do Pai, rezemos, firmes, na fé, no teu amor, te pedimos, Senhor. Deus, nosso Pai, acolhei nossos pedidos, e aumentai a fé confiante, de vossos filhos e filhas, para que possamos, cada dia mais, viver, fazendo aquilo, que Jesus, vosso Filho, nos diz, Ele, que convosco, vive e reina, pelos séculos, dos séculos. Amém. Nosso ofertório, de pão e vinho, sobre o altar, quatro cálices, que pertenceram, a Dom Aguirre, Dom Melhado, Dom Lambert, e a Dom Eduardo. Que toda a história, nossa vida, seja agora entregue, ao Senhor, pelas mãos, do nosso novo arcebispo. Canto. Senhor Deus, do universo, pelo caminho, do e o bruto de passar. Hoje é teu povo, e de novo, em prosa e péss у, te agradecido, em tua ativa, a oração. Bendito sejas, ó Senhor, por nossa mesa O pão e o reino, o trabalho, a vida, o chão A nossa alterna, o reivindicão, com certeza Nossa alegria se transforma em louvação Bendito sejas, Senhor Deus, por tantas graças Desde nós temos a vontade, a doação Nós te pedimos que teu reino em nós te faça Que assim possamos construir um mundo em vão Bendito sejas, ó Senhor, por nossa mesa O pão e o reino, o trabalho, a vida, o chão A nossa alterna, o reivindicão, com certeza Nossa alegria se transforma em louvação Bendito sejas, Senhor Deus, que na família Bendito sejas, ó Senhor, por nossa mesa O pão e o reino, o trabalho, a vida, o chão A nossa oferta, a reivindicão, com certeza Nossa alegria se transforma em louvação Bendito sejas, ó Senhor, por nossa mesa Bendito sejas, ó Senhor, por nossa mesa Amém. Bendito sejas, Senhor Deus, por tantas graças, bendito nós temos a bondade, a voação, nós te bendimos e teu reino em nós se faça, é assim que possamos construir como irmã. Bendito sejas, ó Senhor, por nossa bênção, no pão divino, o trabalho abrindo o chão, a nossa oferta agora é bênção com certeza. Bendito sejas, ó Senhor, por nossa bênção, no pão divino, o reino em nós se faça, é assim que possamos construir como irmã. Bendito sejas, ó Senhor, por nossa bênção, no pão divino, o reino em nós se faça, é assim que possamos construir como irmã. Bendito sejas, ó Senhor, por nossa bênção, no pão divino, o reino em nós se faça, é assim que possamos construir como irmã. Bendito sejas, ó Senhor, por nossa bênção, no pão divino, o reino em nós se faça, é assim que possamos construir como irmã. Bendito sejas, ó Senhor, por nossa bênção, no pão divino, o reino em nós se faça, é assim que possamos construir como irmã. Na vossa infinita bondade, destes a igreja, virgem e mãe, como modelo do verdadeiro culto à Virgem Maria. Ela, virgem ouvinte, escuta com alegria as vossas palavras e guardando-as no coração silenciosa as medita. Virgem orante, com seu cântico de louvor, exalta vossa misericórdia, solicita, intercede pelos esposos em Caná e se associa no cenáculo à oração dos apóstolos. Virgem fecunda que dá à luz o filho gerado por obra do Espírito Santo e junto à cruz é proclamada mãe do povo da nova aliança. Virgem oferente vos apresenta no templo seu primogênito e junto à árvore da vida se une à sua oblação redentora. Virgem vigilante, espera firmemente a ressurreição do seu filho e aguarda confiante a descida do Espírito Santo. Por isso, com todos os anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Amém. Santo, 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 Senhor meu Deus. Amém. Amém. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclamo o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça, em toda parte do nascer, ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai, reuniu o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Eis o mistério da fé. Nós anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Oração da fé. Música Vinde, Senhor Jesus Celebrando agora o Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco E concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos do Espírito Santo E nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos A Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires E todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos Que não cesse de interceder por nós na vossa presença E agora nós vos suplicamos, ó Pai Que este sacrifício da nossa reconciliação Estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja Enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco O nosso irmão Júlio, bispo desta igreja Com os bispos do mundo inteiro O clero e todo o povo que conquistastes Atendei as preces da vossa família Que está aqui na vossa presença Reuni em vós, Pai de misericórdia Todos os vossos filhos e filhas Dispersos pelo mundo inteiro Acolhei com bondade no vosso reino Nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida Especialmente no Aguirre, no Melhado, no Lambert Os padres que já partiram deste mundo O diácono Pedro Dama Os diáconos consagrados e consagradas Leigos e leigas Tantos que se doaram por esta arquidiocese E todos os que morreram na vossa amizade Unidos a eles esperamos também nós Saciar-nos eternamente de vossa glória Por Cristo Senhor nosso A todos saciarmos o nosso Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça Por Cristo com Cristo em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Pai nosso Deus Pai nosso que estáis nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai E dai-nos hoje vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa reino O reino Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O Pai e o Espírito Santo O Pai e o Espírito Santo O Deus E o Deus E Deus Vem que és um pecado Vem que é perigoso Vem que é perigoso E nós O Deus O Deus Amém. Dê-nos a paz, dê-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Dê-nos a paz, dê-nos a paz. Dê-nos a paz, dê-nos a paz, Senhor, a vossa paz, Senhor, a vossa paz. Distribuição da comunhão para facilitar para todos os padres que irão distribuir a comunhão já estão se posicionando todos. Em cada coluna da igreja haverá dois padres para distribuir a Santa Comunhão. Aqui no corredor central igualmente. E também na praça para as pessoas que estão rezando conosco pelas imagens por ali exibidas. Então não há necessidade de nos movimentarmos muito. E os padres muito e os padres comungarão todos nas credências já posicionadas. O Senhor Bispo, os senhores bispos aqui no altar. O povo de Deus foi assim, Deus compriu a palavra que diz. Uma virgem irá conceder Que a felicidade Deus te testar Foi no Senhor nossa mãe Nós queremos contigo aprender A verdade é confiança no dar Resultar o que eu pedi Senta comigo A minha mesa Mota a esperança Reúne os irmãos Mota meu reino Transforma a terra Mas que coragem Fez minha mão O povo de Deus foi assim Em montanha ou distância qualquer Me impediu de servir e sorrir Visitei com meu Deus o irmão Pai do Senhor nossa mãe Nós queremos contigo aprender Desarguir o bondade por si E a glória do meu filho me diz Senta comigo Senta comigo A minha mesa Outra esperança É o dos irmãos Plantar o meu reino Transforma a terra Mas que coragem Fez minha mão O povo de Deus foi assim Meu menino cresceu Me atendeu E a vontade Que não vai nunca mais Que não vai nunca mais E a visita Foi Deus que nos fez Mãe do Senhor Nossa mãe Nós queremos contigo aprender A justiça A vontade E a vontade Entender O meu filho me diz Senta comigo A minha mesa Outra esperança Reúne os irmãos Reúne os irmãos Amar o meu reino Prostou a terra Mais que coragem Fez minha mão O povo de Deus foi assim O povo de Deus foi assim Na verdade jamais se afastou Veio a morte que ficou Nosso pão E de todos espera por nós Mãe do Senhor Nossa mãe Nós queremos contigo aprender Nós queremos contigo aprender A verdade é a beleza que o Senhor E seguir o teu filho me diz Senta comigo A minha mesa Tua esperança Tua esperança É o dos irmãos Planta meu peito, transforma a terra, paz e coragem, eis minha mão. Senta comigo, a minha mesa, vou ter a esperança, vergonhos e mãos. Planta meu peito, transforma a terra, paz e coragem, eis minha mão. Planta meu peito, transforma a terra, paz e coragem, eis minha mão. Planta meu peito, transforma a terra, paz e coragem, eis minha mão. Planta meu peito, transforma a terra, paz e coragem, eis minha mão. Planta meu peito, transforma a terra, paz e coragem. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende, sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço. Despeça os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos, e eleva os humildes. Magnifica, magnifica, magnifica. Mãe. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor. Acolhe Israel, seu servidor. Fiel ao seu amor. Magnifica, magnifica, magnifica. Magnifica, magnifica. Como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Glória ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Magnifica. 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 Oremos. Depois de participarmos dos santos mistérios da vossa mesa, recebendo com o espírito de piedade o corpo e o sangue do vosso Filho, humildemente vos pedimos Senhor, que a vossa igreja, contemplando a Santa Virgem Maria, seja sempre fervorosa na fé, fortalecida na caridade e confirmada na esperança da futura glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se um minutinho ainda. Meus irmãos e irmãs, agradeço a oportunidade de dirigir uma palavra a todos, quero saudar a todos aqui presentes e os que nos acompanham através dos meios de comunicação. Saúdo todo o povo da Arquidiocese de Sorocaba, que hoje acolhe seu novo Bispo e Pastor, a pessoa de Dom Júlio Endia Camine, enviado pelo Papa Francisco, para suceder a Dom Eduardo, a quem saúdo com muito carinho, Dom Eduardo, Deus, o recompenso pelo seu trabalho aqui em Sorocaba. Quero saudar todas as autoridades, quero saudar todas as autoridades, os meus irmãos bispos aqui presentes, vieram numerosos para dar esse sinal de apoio, de fraternidade, de colegialidade a Dom Júlio, sacerdotes de maneira especial aqui de Sorocaba. Queridos irmãos e irmãs, acolher o novo Bispo é um ato eclesial, um ato bonito, em que a igreja local acolhe, acolhe o seu novo Bispo, reconhece e ele se apresenta. E Dom Júlio se apresentou, se apresentou mediante a sua palavra, claro, primeiramente a palavra do Papa, que o envia, que o nomeia, a sua palavra. Hoje, uma palavra mariana, conforme a liturgia, e que apontava justamente para aquilo que é o essencial da vida da igreja, e que Maria sempre nos recorda, fazei tudo o que Jesus vos disser. Eu quero me congratular com a arquidiocese de Sorocaba, pelo seu novo arcebispo, desejar que seja uma grande bênção de Deus, para todo esse povo, o clero, para os religiosos e religiosas, e todo o povo da arquidiocese de Sorocaba. E Dom Júlio, que Deus o abençoe e ilumine no seu ministério. Nós sentimos sua partida de São Paulo, nós ficamos felizes com o povo, com o clero de Sorocaba, que vai ter em você o seu novo Bispo e Pastor, Pai e Pastor desta igreja, com muito carinho, com muita dedicação, Como você já demonstrou ser nos anos em que você foi Bispo Auxiliar em São Paulo. Que Deus o ilumine, Nossa Senhora da Ponte, faça sempre a ponte, faça sempre a ponte entre Sorocaba e o coração de Jesus, e o coração de Deus, nosso Pai. Deus abençoe a todos, Deus dê a todos alegria, viver, conviver com seu novo Bispo e Pastor. Obrigado. Aplausos Fiquemos de pé então para a benção final, logo após a benção final, a despedida, Eu vou permanecer aqui para saudar aqueles que desejarem, saudar o Bispo, tá certo? Se não quiser também pode ir para casa, sem problema nenhum. Mas aqueles que quiserem, podem ficar tranquilos, que eu vou saudar a todos os que assim o desejarem. Eu vou pedir um pouco de ordem, vou pedir um pouco de ordem, dar prioridade para as pessoas mais idosas, Para as pessoas com crianças de colo, dar preferência a elas, não é? Depois todos com paciência podem saudar o Bispo. Aqueles que ainda vão participar do almoço, também podem se desejarem, esperar que eu vou lá no salão também para uma saudação pessoal. Quero também saudar, agora no finalzinho, né? Dom Eduardo Vieira, Dom Sérgio de Deus, Bispo auxiliares de São Paulo, Dom Pedro Stringhini de Mogi das Cruzes, Dom Emílio Pignoli também que chegou com o Dom Odilo. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Ah, então aqui também. Ah, então tá bom, nem conseguiram entrar. Dom José Roberto e Dom Carlos Lema também estão aqui presentes. Ah, tá aqui, tá certo, muito bem. Muito obrigado por terem chegado, tá certo? Sei que hoje a estrada não estava fácil. O Senhor esteja convosco. Esteja a sua vida em nós. Inclinaivos para receber a benção. Ó Deus de bondade que pelo Filho da Virgem Maria aqui salvar a todos, vos enriqueça com sua benção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebestes o autor da vida. Amém. E vós que vos reunistes hoje para celebrar sua memória, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida e de em paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A rede de vida de televisão transmitiu ao vivo na paróquia Nossa Senhora da Ponte da Arquidiocese de Sorocaba a missa de posse de dom Júlio Acamine, o terceiro arcibispo da cidade, que deixa como mensagem o seu lema, não vos canseis de fazer o bem. Vandelei Testa Especial de Sorocaba.